Está o Datafolha em São Paulo. Tarcísio de Freitas com 50%, Haddad 40%, Indecisos 4% e Brancos e Nulos 6%, ou seja, 50 a 40%. Número bom para o Tarcísio, ruim para o Haddad e tese bom para o Bolsonaro e o candidato dele está na frente também. Palavra com você, Rombi. Olha, você tem razão, mas eu vou dizer que pelo que eu vim acolhendo nos bastidores das campanhas, o Haddad está no jogo. Esse número não tira o Haddad da disputa, não. Você imaginar a margem de erro, botar os indecisos e imaginar que também não começou a TV e não começou a campanha. Estava um baixo astral não no candidato. Até conversei com ele essa semana, não senti nele um baixo astral, não. Estava muito empenhado, estava mas em setores do partido, da centro-esquerda em São Paulo, com essa virada, aquela virada de última hora, do Tarcísio e para o segundo em primeiro lugar, deu um baque. A derrota do Márcio França foi para o astronauta, essa coisa toda. O Rodrigo e o Garcia ter corrido lá, jogam logo nas primeiras horas para apoiar o Tarcísio. Para a rendição incondicional. Para aquela entrevista de emprego, o Toledo lembrou, não é? Não, e não é só do Tarcísio, do Rodrigo, é o PSDB tentando se transformar no satélite do bolsonarismo em São Paulo, entendendo que só se reconstrói a partir do bolsonarismo, que é um erro. Uma hora a gente pode falar disso, mas não vai se reconstruir nunca, sendo linha ao cigarro do bolsonarismo em São Paulo, pelo contrário, eu entendo assim pelo menos. Então, imaginava-se que o próprio Boulos, com quem eu tive essa semana, dizendo, vamos ver como vem as pesquisas, mas estava imaginando talvez uma distância até maior. Eu entendo que não é bom, como você disse, mas está vivo o Haddad, tem chance, tem que começar essa campanha, tem que acertar a mão nessa campanha, porque ela é importante não apenas para o Haddad, obviamente, a campanha dele, mas também para o Lula, para também não deixar o Tarcísio abrir uma grande diferença aqui e deixar o Bolsonaro com um candidato muito forte no maior colégio eleitoral do país.